É rapaziada, o Marcos Leonardo tá brincando, né cara? Uma das maiores promessas aí do futebol brasileiro no vídeo de hoje, cara. Vamos dar uma olhada aqui nos highlights dele, na reação dos gringos também, no que os ingleses estão falando sobre ele. Porque, mano, é talvez a maior promessa do futebol brasileiro aqui hoje em dia, que ainda tá jogando no Brasil, né? Eu já vi que tem Newcastle atrás dele, Manchester United. Pô, e é um moleque muito novo, né? Olha, metendo balão aqui contra o Fluminense, né? Metendo balão no André ainda, né? Aqui, ó, protegeu. Olha o pivô desse moleque, a força física dele, né? Ele é realmente bem gladiador aqui. Pelo que eu vi... Nossa! O maluco ali foi seco, hein? Era o... Nossa! Caraca! Era o zagueiro lá do Palmeiras, né? Eu esqueci o nome dele, o... Gustavo Gomes, né? Se não me engano. Enfim, olha esse domínio aqui sensacional, quase fazendo o gol. Ganhando, né? Olha esse tapa, né, mano? Que tapa aqui sensacional. A calma do moleque, né? A calma do garoto, mano. Ele faz o papel de pivô muito bem, né, rapaziada? Nossa, metendo balão aqui, inclusive, né? Protegendo muito bem aqui dentro da área. Caraca, como é que esse cara conseguiu perder? Meu pai amado. Putz, foi o... O Ricardo Goulart, não foi? Aqui, ó, batalhando. Sensacional, meteu um balão de cabeça, né? Ali no... No Marcos Rocha. Enfim... Veio pro... Caraca, o moleque não cai, mano. Realmente impressionante, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, na reação dos ingleses do pessoal lá de fora com ele. Fam, shout-out a man like Marcos, Leonardo, Gia, brá. I think, judging from what I'm seeing, guys, he's a striker. He's a striker, right? The thing is, right? There's, like, two things that took out... Three things that took out on me. The holding up of play, fam. They, like... Just him, just holding up the ball. The second one, of course, is bringing people in, fam. While holding up the ball, as well. Or even just, like, crossing the ball in, fam. The unselfishness of this dude. And, of course, the left and right foot finishing, Gia. Shout-out to this guy, man. I'm literally, like, I'm looking forward to see more of him. Because, again, he's a young player. I'm pretty sure he's still at Santos right now, guys. Because I just seen that he's linked with my name. So that's why I'm doing this video right now. But, guys, that has been the video. For me, like, how old is he, by the way, guys? And is he still at Santos right now? Because, yeah, like... Ele é muito novo ainda, né, cara? I like these players, especially, like, for a striker. He even comes in short, as well, to actually really receive the ball. Kind of, like, a little bit, like, what Kane does. Where he, like, comes short, like, drops deep, as well, to actually receive the ball. And then bring more people into play, as well. Very fluid with his whole playstyle, really. Takes everything in his stride and sort of adapts to the situation really well. The close control and the finishing holds his runoff brilliantly. then passed a few defenders. And that poking finish again. But takes everything in with his stride, doesn't he? Doesn't get knocked off balance by a defender either. Aerial abilities there. He does well to hang in the air for that, as well. Got that poacher's instinct to be in the right place at the right time. This here, this here is a thing that I think he is very good. This instinct of him, right? The matador, right? Of being in the right place at the right time. This is something impressive in the Marcos Leonardo, right? If I have a possibility, if I am from a club in the Europe, I will go there now and beat the bell on him and take him away. Yeah. That is, right? Central avante, 9? But with much movement. Yeah. What do you think he does that impress? One, first, he... A lejure that he has the game, the sense of placing that he has in the area. He is a quiet kid to make a goal. There's another situation. A ball procura him. Central avante that the ball procura. Yeah. Everything needs. There's a magnetism. E ele tem a noção de ocupação de espaço dentro da área ali. O último gol que eu estava ontem mesmo, a gente estava lá na sede, eu mostrei para o Ramon no gol que ele fez, a movimentação que ele fez. Lembro qual foi o atacante do Santos que levou pela direita para cruzar. Ele estava atrás do zagueiro aqui, ele saiu, ele bateu o pé para frente, ele foi e parou. O cara já foi, a bola veio até e só pum, meteu o gol. É o detalhe, entendeu? E esse menino ele é muito. E fora do que nós conhecemos ele, do profissional que é o menino. É rapaziada, todo mundo fala bem desse garoto, né? Isso é uma coisa impressionante também, todo mundo que conhece ele fala bem dele. E enfim, o muito legal, cara, é ver que ele já está sendo realmente ligado aos times da Premier League, né? Olha só, saiu aqui no Daily Mail da Inglaterra, né? Dentre eles, Arsenal, Manchester United, West Ham e Newcastle. Todos procurando sondar o atacante brasileiro, que teria sido comparado com o Sérgio Agüero por um dos olheiros presentes no Mundial. O valor dele está subindo, né, cara? Com o moleque jogando tão bem assim no Mundial. Esses dias ele deu uma assistência ali para o Andrei também, que foi uma parada incrível, né? Essa é a jogada, rapaziada. Olha como ele encontra o Andrei aqui infiltrando dentro da área, olha só. Pô, meu irmão, nem o Andrei esperava essa, cara. Na moral, nem o Andrei esperava que o Marcos Leonardo ia conseguir encontrar esse passe. E por causa de jogadas como essa, é óbvio que o valor dele vai subindo cada vez mais, né? E o Santos que se dá bem, né? O Santos vai conseguir vender esse moleque muito mais caro. Se ele chega no Mundial desse Sub-20 e performa tão bem assim, é o artilheiro da competição, claro que o Santos vai conseguir vender ele muito mais fácil, né? Isso é óbvio, pessoal. Mas, enfim, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Trouxe um compilado aí sobre o Marcos Leonardo, uma das maiores promessas aí do Brasil. É um moleque que vai muito longe ainda, eu tenho certeza. E é isso, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis, pessoal. Um forte abraço, valeu e até o próximo!